E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra O vídeo de hoje tá espetacular, porque hoje nós vamos construir mais um cofre nível 3 Um cofre de concreto, tá galera? Nessa nossa conta aqui, começando do zero, tô me evoluindo, nós temos ali ó, dá uma olhada aí ó Nós temos um total de 4 cofres, pra galera invadir aqui vai ser carne de pescoço Então, brota o like aí, arrebenta no like, que Tubarão precisa muito da ajuda de vocês, tá? O jogo tá ficando top cada vez mais, a gente tá evoluindo cada vez mais aí na jogatina todo dia, tá? Então é essa parada aí, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos ver qual vai ser aqui, beleza? Eu vou fazer o cofre aqui ó, vai ser aqui onde a menina tá aqui, com o nosso projeto na mão Ele tá aparecendo até o, aquele jogo Fortnite, né? Com a parada na mão, né? Ah, moleque, beleza então, vamos lá, vamos lá, vamos pegar aqui os materiais aqui Não vou nem pegar aqui, eu deixo os materiais aqui, beleza Vamos colocar aqui, vamos ir daqui mesmo, cadê? E daqui mesmo a gente consegue fazer nossas paradas aqui ó, isso mesmo É tudo com porta, tá? Aqui é um pouquinho mais difícil pra gente, porque é tudo com porta, beleza? Então vamos lá, aí com porta você gasta um pouquinho mais, tá? Show, show de bola ó, deixa eu explicar uma parada pra vocês aqui ó, uma parada muito interessante Pra vocês aqui, o que acontece? Aqui ó, essa parte aqui ó, eu não preciso Quer ver? Essa partezinha aqui ó, tá vendo? Tá tudo corredor, tudo de pedra Eu não preciso fazer essas duas paredes aqui Eu não preciso fazer esse chão Mas aqui eu vou precisar fazer o chão aqui, entendeu? Infelizmente eu vou precisar fazer o chão aqui, tá? Pra poder fazer essa parede aqui Então o que vocês tem que fazer, tá galera? Deixa eu explicar melhor pra vocês aqui ó Aqui ó, vocês tem que pegar e fazer um corredor todo de nível 3 Entendeu? Faz um corredor todo de nível 3 que vocês ficam suça de boa, tá? Aqui eu não vou fazer Porque Eu tenho os itens sobrando, então Mas o ideal é vocês economizarem, tá? O ideal é vocês economizarem bonito ali Tá? Vamos gastando aqui, vamos botando tudo pra lá Tá mais ou menos a conta, né? Eu tentei jogar tudo aqui nos caixotes aqui Mais ou menos a conta pra gente poder ter uma ideia aí E poder fluir legal, tá? Então vamos lá Vamos botar aqui ó Ó, show Ó moleque Que a parada do cofrezão aqui ó Vamos botar aqui, nível 2 Show de bola Joga pra cá, mais nível 2 Joga aqui, boneco Hihihi, moleque Cara, é muito top, cara Eu me amarro nessa parada de construção Quem me acompanha na época de Clash of Clans Tá ligado nessa parada aí Deixa eu beber uma água aqui ó Show Pensei que tava Pensei que ia dar ruim aqui Até me deu vontade de beber água também, tá? Então vamos lá, beleza? Equipamos aqui, tudo aqui Aqui a gente precisa de Ah, precisa de ferro e pedregulhão, tá? Então vamos guardar essas paradas aqui Ainda sobrou, bastante pedra, tá vendo? Show de bola E agora a gente vem aqui ó Aqui tá o nosso setor embrasado, tá? Tá o nosso setor embrasado Vamos pegar essas paradas aqui ó Ferra Show Vamos lá galera Vamos lá que A cobra vai fumar aqui ó Show Agora a gente pega e aumenta aqui Pra ficar top Tudo no mouse Quem quer que eu trago pra vocês aí? Não, é o chão Quem quer que eu trago pra vocês Como jogar no PC Como jogar no PC Utilizando controle de Xbox De playstation Deixa no comentário aí Hashtag eu quero Beleza? Que eu vou saber que vocês querem aí E eu vou trazer um vídeo pra vocês aí Dessa parada aí Valeu? Então vamos lá Vamos botar aqui ó Nível 3 aqui Show de bola Fica mais bonito aqui ó Tá bonito a nossa base Vamos pegar essas paradas aqui Acho que é 60 que a gente precisa aqui Tá? Vamos lá Eu fiz mais ou menos a conta aqui Pra gente poder Vamos aqui ó Vamos direto aqui ó Vamos direto lá na Na parada aqui ó Já tem que jogar um caixote aqui Vamos jogar logo esse caixote aqui dentro aqui ó Esse caixote aqui ó Que tá atrapalhando aqui Vamos pegar Já vamos jogar ele aqui no pé dela Show Tá bonito Esse aqui ó Já vamos tirar daqui ó Vamos botar pra cá ó Vamos botar pra cá Isso Vamos jogar pra cá Pra gente deixar o corredor livre A gente deixar o corredor livre Isso mesmo Vamos organizar nossa base aqui A gente vai deixando o corredor livre Beleza? Vamos assim assim Acho que fica melhor pra gente Show Joga pra cá Tá bonito Vamos lá Joga pra cá É moleque É organização né tuba Tem que organizar a casa Vamos lá Beleza Deixa eu deixar ele mais afastado aí Aqui como é que tá Tá bonito ó Tá bonito Tá vendo aí O projeto Ah O projeto tá top O projeto tá top mesmo Vamos lá E agora tá faltando fazer Vamos construir essa aqui Show Show Vamos construir essa daqui Show Vamos construir essa Vamos construir essa Vamos construir essa Ah moleque Aí sim moleque Aí sim Projeto formado aí ó Olha isso cara Olha Olha o quinto cofre O quinto cofre Cara o quinto cofre Tá show Tá bonito Tá bonito Vamos ver o que a gente tem aqui Vamos ver se dá pra gente guardar alguma coisa Dá pra guardar um pedregulhão lá E vamos partir pra floresta Ih ela Fiquei preso galera Fiquei preso ó Ha 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 Moleque Tubarão deu mole aqui Vamos 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 Alterar aqui Pronto Show Aí tubarão sai de boa aqui ó Vamos Vamos na floresta nível 3 Pra gente buscar uns carvalhozinhos lá Vamos buscar uns carvalho lá E vamos que Vamos que a cobra vai fumar aqui Que a gente tá Top Cara Tá top mesmo Eu quero buscar uns carvalho lá Beleza Vamos lá Vamos lá Que A parada aqui é insana Beleza Vamos direto aqui na floresta nível 3 aqui Show de bola Botar um correio aqui Porque Já viu né Não pode dar mole Tá Pode dar mole O banque era que se encerra em 56 minutos Beleza Vamos lá Vamos na floresta aqui Vamos ver se eu consigo Se eu consigo alguma coisa aqui na rebeirada né Na rebeirada Tô pensando seriamente aqui E na rebeirada aqui da floresta nível 3 Mas De boa Acho que eu vou Eu acho que aqui eu vou pegar Beleza Cara Já veio aqui cara É porque tem um processo de De demora aqui ó Já tô bolado aqui com a 12 Com a 12 não Com a Com a glock Ó Não vim com o meu dog Tá Deixei ele descansando lá E pediu pra descansar Ficou chorar me engano Aí eu não vim com o Zuzu Porque Eu não queria né Eu não queria Será que no final No final de semana Eu vou tentar fazer a paradinha aí Pra conseguir o bolso Tá Pra conseguir o bolso Beleza Ele ainda cuspiu na gente Tá bonito Tá bonito Tem erro não Capotou aí seu otário Cadê Não dropou nada Vamos lá Vamos lá Pô tubarão Tá gastando Glock A toa Pá Não sei o que lá Não tem erro Galera Não tem erro Essas glock aqui A gente acha na caixa de ajuda Lá direto Tá Elas estão meia boca Aqui Ih Agora deu ruim Agora deu ruim Ih moleque Que parada é essa Cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos correr aqui Beleza Ah Não podia dar esses remolios Do cuspe deles Beleza Beleza Vamos comer aqui Ah Vamos deixar sujar a porra toda Vamos lá Vamos lá Deixa cuspir aí Esses otários aí Vamos sapecar todo mundo aí Show Já arranca o cucurucu dele aí Que a gente aqui Ih rapaz Já ficamos sem roupa aqui Mas também arrancamos o couro deles Ó Beleza Não vai pular mais não Vai pular mais Nesse aqui Infelizmente Não Eu esqueci que eu não tô catadura Cara Eu não tô catadura Por isso que demora A curar aqui hein galera Por isso hein Agora que eu me liguei Eu pensei que tava catadura Falei porra Tô apanhando muito rápido aqui Mas vamos lá Caraca Dei todo mundo de uma vez Cara Será Vamos dar aquela voltinha aqui Pra gente poder pegar aquela Tora de carvalho Beleza Deixa nos comentários Como é que tá a base de vocês Cara Base level 3 É a mais fácil de fazer Fazer tá A base level 3 É mais fácil de fazer Agora level 4 É carne de pescoço Malandro É carne de pescoço Eu sei porque A minha base Ela tá toda level 3 E muitas A minha base principal E muita Muita coisa de De level 4 Mas é suadeiro Cara Suadeiro mesmo Tá Me sujou hein Dei molezinho aqui Tá maneiro Caraca Não acabo de verdinho Aqui não Cara Que macumba é essa Parceiro É muito verdinho Aqui Vamos lá Vamos lá Não tô achando Uma tora de carvalho Tem ali Show Vamos pegar aqui Beleza Se vier o big one Agora a gente já tá feliz Já conseguimos farmar Duas tolinhas de carvalho Show de bola Beleza Isso aí garoto Isso aí Vamos lá Vamos lá Deixa no comentário De vocês aí Quem tá jogando free fire Que é fechadão Tubarão Joga free fire Tô dando uma treinadinha Aí pra dar uma melhoradinha Nos vídeos aí Pra poder trazer free fire Pra vocês galera Entendeu Porque o O tubo ainda não tá Não tá maneiro no free fire Igual é no last day Tá O free fire é mais difícil Né Free fire é Multiplay Entendeu Acho que parada Mais doida mesmo Então vamos lá Vamos lá Vamos por aqui Vamos invadir aqui Vamos pegar Aquele candão Que ele por trás Ali ó E ver qual vai ser Caraca De longe que eu peguei ele Cara De longe mesmo Ó Tem um caixote Caído aqui Tem um lobo mau aqui A gente pega a carne dele Vamos ver O que tem nesse caixote Aqui ó E Acho que eu vou encerrar O vídeo hein O vídeo Sinal vai ficar muito grande Opa Opa Olha isso Freio de boca É moleque Vamos lá Vocês falam que Ah tubarão E é repetido Galera Isso aqui é repetido Porra Fê limpinho Aqui ó Limpinho Joga esse cartão Deu pra lá Vamos comer Essa frutinha aqui Joga isso pra cá Pra cá Vou deixar A glock aqui não Por enquanto não Que essa glock aqui Vai pra nossa Nossa mesa né Vai pra nossa Nossa mesa Eu nunca consigo Ó Show Tem o sobrevivente Por aqui hein galera Tem o sobrevivente Por aqui Ou ele veio atrás de mim né Ou ele veio atrás de mim E vamos ver aqui O que tem nesse cachote Que eu vou encerrar o vídeo Valeu Tomara que tenha Opa Catana Caraca Rapaz Tá top essa parada aqui Tá top essa parada aqui Cadê Vou deixar a glockzinha aqui Vou pegar essa chavinha Essa chavinha não pode deixar pra trás não Cara Beleza Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau!